Fala, pupilinhos! Tudo bom com você? Ai, meu pessoal, essa coisa mais bonitinha na minha vida é você! Quem quer a coisa mais bonitinha na minha vida é você, coisa mais cheirosa? Deixa eu te falar um negócio aqui. Bora estudar texto injuntivo? Professora, até esse exato momento eu nunca nem tinha ouvido falar de texto injuntivo, mas eu tô contando um negócio aqui pra você. Se você vai fazer Enem, se você vai fazer vestibular, se você fará um concurso público, meu amor, senta aqui e me abraça, que você precisa dessa aula. Professora de Deus, o que é texto injuntivo? É isso que eu vou explicar pra você nessa aula. O objetivo dessa aula é justamente isso daí. Então você tá na dúvida, o que é texto injuntivo? Eu vou explicar aqui pra você o que é texto injuntivo, beleza? Todas as características que você precisa entender desse texto, dessa tipologia textual, pra que você vá muito bem na sua prova. Show! Ninguém consegue fazer interpretação e compreensão de texto de forma efetiva sem conhecer os tipos e gêneros textuais. Falando em tipo e gênero textual, eu já tenho uma aula aqui no canal. Vou deixar aqui no card pra você e vou deixar também na descrição do vídeo. A aula que eu explico o que é tipo textual e o que é gênero textual. Qual é a diferença entre eles? É extremamente importante que você assista a esse conteúdo, tá? A nossa playlist completa também de texto, vou deixar aqui na descrição. Lembrando que todas as aulas das nossas playlists, elas contemplam materiais de apoio de graça, gratuitos, 0800 pra você. Então, o primeiro link da descrição aqui do vídeo é o link do material de apoio pra você baixar, pra que você revise todo o conteúdo que é passado em aula, tá? Todas as aulas aqui do YouTube possuem materiais de apoio. Então, não deixe de baixar o seu, beleza? Abre o... Só disso daí, só desse recado que eu dei aqui, eu já mereço o quê? Eu já mereço o quê? Você sente o dedo nesse like. Mereço ou não mereço? Mereço ou não mereço? Eu mereço a sua inscrição? Então, você clica nesse botão vermelho? Eu vejo que você me marca lá no Instagram que tá assistindo a minha aula, mas eu quero ver você também me marcar que você se inscreveu nesse canal, hein? Esse canal é incrível, maravilhoso. Já compartilha. Tem um botão aí, ó, compartilhar. Já manda pra todos os grupos de WhatsApp, pros grupos de estudos nas redes sociais. Fala assim, gente, essa professora sensual é maravilhosa. Bora lá assistir essa professora linda, incrível, maravilhosa. Beleza? Manda no grupo da família, besta. A família vai ver que você tá estudando, você mete o louco, velho. É nóis? Então, vamos lá. Bora falar aqui um pouquinho sobre o texto injuntivo. Nós temos diversos tipos textuais e eu estou postando aqui pra vocês a nossa playlist completa de texto, né? Cada um desses tipos textuais. Uma aula para cada tipo, pra que você entenda um por um, pra que você gabarite no momento da sua prova. Então, nós temos ali texto narrativo, argumentativo, prescritivo, expositivo, e que nós trabalharemos hoje, o texto injuntivo, que nos traz a ideia de ordem. Vocês vão ver que eu farei um paralelo com esse texto prescritivo aqui. Sabe por quê? Porque eu não passo conteúdo incompleto, não. Eu gosto do negócio tudo completinho pra você. Porque, normalmente, as provas costumam fazer aqui uma pegadinha pra vocês. Principalmente se você vai trabalhar com curso público, a prova, ela costuma fazer uma pegadinha entre injunção e prescrição. Então, fique atento que eu vou explicar a diferença também, tá? Então, olha lá. O texto injuntivo, ele também é conhecido como texto instrucional. Então, qualquer um desses dois nomes é a mesma coisa. As provas costumam colocar sempre injuntivo, pra testar mesmo se você tá estudando, né? Instrucional, ele já traz ali a ideia pra gente de instrução. Fica um pouco mais fácil pra gente lembrar. Injuntivo e instrucional, mesma coisa. Show de bola? Qual que é o foco desse tipo de texto? Explicar um método ou, e ou, um procedimento para concretizar uma ação. Então, eu vou explicar algo pra você, por exemplo, um passo a passo, para que você concretize uma ação. Tudo bem? Esse tipo de texto, gente, é muito importante que você saiba disso. Ele apenas instrui e explica algo pro leitor. Ele não usa de argumentos. Ele não é um texto argumentativo. Ele não quer te convencer de nada. O texto, inclusive, isso faz parte do texto ser injuntivo. Tudo bem? Ele não quer te convencer. Você não tem a obrigatoriedade de fazer nada. Ele tá te dando ali a explicação. Se você vai seguir ou não, somente suas regras, não é verdade? Somente seu guia. Aí você faz ou não faz. Aí você tem a opção de escolher. Tudo bem? Ele utiliza uma linguagem simples e objetiva para te mostrar instruções de alguma coisa. Ele tem uma linguagem, predominantemente, de verbos no infinitivo. Fazer, aplicar, tudo bem? E por aí vai. Verbos no imperativo. Faça, aplique, misture, tudo bem? No presente do indicativo, com indeterminação do sujeito. Beleza? Exemplo de texto injuntivo. Manual de instrução. Hum, faz sentido, né? Receita de bolo, bula de remédio, propagandas e por aí vai. Então, por exemplo, quando a gente tem uma receita de bolo, tá lá, bolo de morango, né? Tem lá, bolo de morango. Para massa. Olha o verbo. Bata, né? Bata os ovos e o açúcar até firmar e adicione o iogurte e a manteiga derretida. Número dois. Passo dois. Em um recipiente separado, misture a farinha e o bicarbonato de sódio. Coloque uma pitada de sal, se quiser. Então, ele está te dando aqui as instruções. Por isso que é um texto injuntivo ou instrucional. Certo? Sem obrigatoriedade. Se você não seguir isso daqui, você tem a opção de não seguir. Mas o correto é que você faça exatamente como ele está mandando. Por que eu estou falando que você tem a opção de não seguir? Porque é aí que entra a diferença entre um texto que é injuntivo, o tipo injuntivo, e o tipo de texto prescritivo. Eles possuem características... Presta atenção, concurseiro, presta atenção nisso daqui. Eles possuem características muito semelhantes. Tudo bem? Muito semelhantes. Eles, os dois, eles têm a função de dar a instrução para o leitor. Ponto. O texto injuntivo e o texto prescritivo, ele tem a função de trazer instruções para o leitor. Beleza. Qual que é a diferença? É o grau de obrigatoriedade existente no segmento dessas instruções dadas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Um texto injuntivo, eu te dou lá uma receita de bolo, eu te dou um passo a passo para alguma coisa. Se eu falo para você bater os ovos primeiro e depois colocar a farinha, você tem a opção de seguir, ninguém vai morrer por causa disso. Tudo bem? Se você colocar a farinha antes e os ovos depois, pode ser que sua receita não dê muito certo, mas você não tem a obrigatoriedade de fazer da forma que eu estou mandando. Você tem o livre-arbítrio. Porém, um texto prescritivo, gente, um texto prescritivo, ele é meio que uma obrigação, ele é coercitivo para você. É como uma lei. Uma lei, ela tem lá um conjunto de regras para que você viva bem em sociedade. Você tem que seguir essas regras. É uma obrigatoriedade seguir essas regras. Um contrato fechado entre empresas possui regras, né, as cláusulas de um contrato possuem regras. As empresas que estão nesse contrato, elas devem seguir essas regras, não é opcional. É diferente do texto injuntivo, que é uma receita de bolo que você pode ali mudar e não vai matar ninguém. Você não vai sofrer ali algo penal por causa disso, beleza? Assim esperamos. Então, olha lá. O texto injuntivo, vocês estão entendendo a diferença? Ele informa, aconselha, ajuda, recomenda. Então, aqui ó, manual de instrução, receita de bolo, bula de remédio, propaganda. Já o texto prescritivo, gente, ele é uma imposição. Ele exige que o leitor proceda de determinada maneira, né, porque não há liberdade de atuação do leitor. Ele tem um caráter coercitivo. É uma obrigatoriedade que você siga a lei, tudo bem? A regra. Então, aqui, por exemplo, nós temos a Constituição. Uma lei da Constituição, ela é um texto prescritivo, porque você tem que seguir aquilo. Isso é uma lei. Você sofre ali uma ação penal, caso você não siga. Então, eu botei aqui um exemplo para vocês. Deu para entender a diferença entre um texto injuntivo e prescritivo? Beleza, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Não é difícil, mas é extremamente importante que você entenda essas diferenças. Show de bola? Na nossa plataforma, redaçãoengramatica.com.br, você tem acesso aos nossos cursos completos de interpretação e compreensão de texto, de gramática, redação, literatura, história, geografia, tudo completasso para você. Plano de estudos semanais, correção de redação detalhada também. Tudo o que você precisa para mandar muito bem na sua prova, com os planos de estudos, materiais de apoio, lista de exercício, resolução comentada, tudo lá bonito, completo para você, beleza? Então, não deixe de acessar e garantir aí a sua vaga na nossa próxima turma. Além disso, quero saber se você já está me seguindo no Instagram. Porque é por lá que eu aviso as aulas aqui novas do canal. Nosso canal tem muitas aulas semanais, novíssimas, incríveis para você. Então, não deixe de me seguir no Instagram, que eu também posto várias dicas, beleza? Já senta o dedo nesse like, já se inscreva nesse canal e olha, olha o que está aparecendo aqui embaixo para você. Aqui está a playlist completa para você assistir todas as aulas, beleza? E uma aula que eu estou te recomendando aqui, que eu sei que você está precisando dessa aula, que eu te conheço. Eu conheço a sua história, eu conheço de onde você veio, eu te conheço, eu sei que você vai clicar nessa aula e não vai parar de estudar. Foco na missão e bora para a sua aprovação, beleza? Um beijo carinhoso, até a nossa próxima aula e tchau.